Ao cumprimentá-los, homenageio a mesa e as personalidades e, particularmente, os nossos quase 200 sindicatos patronais que aqui se encontram. O nosso pronunciamento é trabalho, governador, presidente e ministro, baseado no AgroMais. Quando chegou em nossas mãos, por orientação do ilustre ministro da Agricultura, a FAESP procurou dar a melhor contribuição e trazer a sua posição clara, objetiva, nesse instante, senhor presidente. Estamos aqui para lançar o AgroMais, em parceria com os governos federal e estadual. Não iremos destacar os resultados do agronegócio brasileiro em virtude da qualificação das autoridades e da audiência que aqui se encontram. O evento de hoje ocorre justamente porque há um reconhecimento de que o agronegócio atingiu um patamar de desenvolvimento relevante. A partir da integração de seus elos e consolidação de suas cadeias produtivas, tendo como base de sustentação o avanço tecnológico, o ganho de produtividade, qualidade e eficiência, impulsionados pela abnegação, coragem e fé de milhões de homens e mulheres do campo. O agronegócio ganhou forma ao integrar e erguer grandes cadeias de produção, como, por exemplo, a de açúcar e etanol, suco de laranja e café, em episódios de economia agrícola que tivemos oportunidade de contribuir. Mas as conquistas foram fantásticas até o momento. As grandes questões da humanidade é os desafios colocados não são menores, exigindo de todos nós setores privados, privado e público, ainda mais assertividade e pragmatismo. O AgroMais, plano que nos une hoje, representa uma oportunidade para uma profunda desburocratização dos processos relativos ao agronegócio, podendo impulsionar, sob maneira, os fluxos de produção e comércio. Mas o AgroMais não é um fim, e sim um meio para os nossos objetivos maiores. O plano AgroMais encontra paralelo nas ações do setor privado, pois justamente nesse momento estamos iniciando a segunda etapa do programa do campo aos consumidores. Ele é um exemplo do esforço do setor privado para elevar a produtividade e a eficiência a partir da idealização do sistema FAESP-Senar São Paulo e SEBRAE de São Paulo. O objetivo do programa é levar tecnologia ao campo e viabilizar novas estruturas de comercialização, com menos intermediação e mais agregação de valor, diretamente do campo ao consumidor. Nessa esteira, somam-se outros programas do SEBRAE de São Paulo e SENAR São Paulo, como o Agrofácil, para comércio e máquinas usadas. Agrotec, para transferência de soluções tecnológicas. Proleite, jovem agricultor do futuro, feira do produtor rural e promovendo a saúde no campo. A integração do processo econômico com o social e abastecimento dos nossos quase 210 milhões de pessoas ou de brasileiros. A história da consolidação do nosso agronegócio é extraordinária, mas o momento é outro. Hoje o foco é a elevação da produtividade e da eficiência, sem competitividade e sem sustentabilidade. E considerando que soluções integradas são mais eficazes, gostaríamos de instigar o governo federal e o MAPA a estender os esforços em busca da eficiência e eficácia da política agrícola, implementando planos para desburocratização, simplificação e redução do custo do crédito rural. Fortalecimento da política de gestão dos riscos agropecuários, climático e de mercado. Vês que esta é a palavra de ordem da política agrícola do século XXI. Redução da violência no campo. O sistema patronal tem algo longo dos anos incentivado a produção para o fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico do país. A fim de garantir o abastecimento da nossa população e gerar excedentes exportáveis. Nossa missão é fomentar a produção de alimentos, fibras e energia. Apoiaremos sempre, toda e qualquer iniciativa que promova a produção, senhor presidente, como é o caso do Agro Mais, que partiu de seu governo por intermédio do seu ministro da Agricultura. No segmento do agronegócio paulista, aqui amplamente representados estão homens e mulheres corajosos, brasileiros que realmente produzem, processam e agregam valor e geram riqueza para o Brasil. Em nome do sistema FAES-CENAR, agradecemos a confiança depositada e a responsabilidade pelo lançamento do Agro Mais. Manifestamos nosso agradecimento às autoridades presentes, em especial ao senhor presidente da República, ao senhor governador do Estado, ao senhor ministro da Agricultura, e aos presidentes dos sindicatos patronais que estão aqui, às autoridades extraordinárias que se representam, hoje estão presentes nessa homenagem ao Agro Mais e à figura das autoridades que acompanham a mesa. Cumprimentamos a qualidade, audiência e ratificação, e ratificamos nossas especiais homenagens a todas as autoridades, a todos os brasileiros aqui presentes. As nossas palavras consideram abertos os trabalhos de hoje. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a apresentação do plano de modernização e desburocratização da agricultura e também o lançamento do Agro Mais em São Paulo. O presidente Michel Temer participa desse evento, vamos acompanhar. Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas habitam as mais diversas regiões do planeta. Em muitos países, verifica-se também o crescimento expressivo da classe média. Tudo isso aumenta a demanda por alimentos, a necessidade de produzir mais com o menor dispêndio de recursos naturais. São desafios que trazem também grandes oportunidades de expansão do agronegócio brasileiro. Na oferta de alimentos, matérias-primas e produtos agropecuários de valor agregado. O Brasil já é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, contribuindo de forma decisiva para a segurança alimentar de países e populações de todos os continentes. Hoje, o agronegócio responde por um quinto do PIB brasileiro e metade das exportações, destacando-se como agente gerador de estabilidade econômica e social. Mesmo produzindo sem subsídios, somos competitivos no mercado internacional. Já somos o maior exportador de açúcar, café, suco de laranja, soja em grão e carne de frango. E ocupamos posições de liderança na exportação de diversos outros produtos, como o milho, o óleo de soja e a carne bovina. Mas esse desempenho pode ser ainda mais expressivo e diversificado. Para isso, contamos com diferenciais estratégicos. Alta disponibilidade de áreas para cultivo, grandes reservas naturais e um dos maiores mananciais hídricos do planeta. Avançamos em pesquisa e tecnologia e temos obtido ganhos crescentes de eficiência, com responsabilidade social e sustentabilidade. O Brasil, como nenhum outro país, possui matriz energética limpa e pode expandir a sua produção agropecuária, mantendo a vegetação nativa e áreas de proteção ambiental. Enquanto nos grandes países, a média de áreas preservadas é de cerca de 3%, no Brasil, ela chega a 61%, incluindo matas e florestas nas unidades de conservação e reservas indígenas. O país tem conseguido grandes avanços em produtividade, aproveitando melhor as áreas que já são destinadas para a produção. Entre os anos de 1975 e 2015, foi possível aumentar em 220% a produção de grãos, poupando mais de 150 milhões de hectares do desmatamento. Na pecuária, outro bom exemplo, enquanto o rebanho crescia exponencialmente, a área de pastagem foi reduzida ano a ano. São milhões de hectares que podem ser disponibilizados para os novos cultivos, sem a necessidade de ocupar áreas nativas. O Brasil é referência ainda no uso integrado da terra, com áreas destinadas ao mesmo tempo para a lavoura, as pastagens, a pecuária e as florestas. A agroecologia e a produção orgânica em crescimento já se encontram bem distribuídas em todo o território brasileiro. Merece destaque a atuação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Como agente de inovação, geração de conhecimento e tecnologia, a sua contribuição tem sido decisiva para que a agropecuária brasileira seja uma das mais eficientes e sustentáveis do mundo. No âmbito da gestão, o país está passando por mudanças significativas ao eliminar antigas barreiras burocráticas. Com o plano AgroMais, o governo federal simplificou normas e processos que tornarão os produtos brasileiros mais competitivos e o comércio mais ágil. Essa é uma mostra de como o Brasil oferece para o mercado cada vez mais exigente, produtos saudáveis, seguros e rastreáveis. Trabalhamos com sistemas produtivos ambientalmente sustentáveis e socialmente justos, seguindo uma rigorosa legislação ambiental e trabalhista. Somos e seremos cada vez mais um destino seguro de investimentos, um parceiro estratégico de empresas, nações e povos de todo o planeta. Para saber mais, empreender e aproveitar as oportunidades da agropecuária brasileira, acesse agricultura.gov.br. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasil. Ordem e Progresso. Convidamos agora o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, para o uso da palavra. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Cumprimento o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Federativa do Brasil, doutor Michel Temer, também governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, também o ministro do TCU, Augusto Nardes, que está presente conosco, procurador-geral de Justiça de São Paulo, Germano, agora me faliu aqui, Germano, Jean Paulo, desculpe, Jean Paulo, muito bem-vindo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Fernando Capês, em seu nome eu cumprimento todos os deputados aqui presentes, senador José Aníbal, que está conosco também, secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Omar Novak, secretário-estado de Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Carbonari, presidente Maurício Lopes, que é nosso presidente da Embrapa, aqui presente, prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira Júnior, nosso amigo também presente a esse evento, superintendente federal da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Jardim, diretor-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, doutor Fábio Meirelles, que é o nosso anfitrião nesse evento, e cumprimentar os representantes do agronegócio, entidades de classes aqui presentes. Sr. Presidente, Sr. Governador, todos aqueles que estão conosco, esse vídeo que apresentamos agora para os senhores é um vídeo institucional que temos levado mundo afora, por onde temos andado, colocamos ele à disposição de todas as nossas embaixadas do Brasil, que temos no mundo, e queremos sempre apresentar a agricultura como uma das coisas mais importantes que a economia brasileira tem. Agricultura essa que, nos últimos 40 anos, e com grandes investimentos, eu diria até investimentos de alguns bilhões de reais que foram feitos nos últimos 40, 50 anos, quando o governo, à época, decidiu fazer algo diferente, construiu um projeto para o Brasil na questão da agricultura, e lá atrás criou a Embrapa, onde, naquele período, eles pediram e convocaram e contrataram mais de 1.300 pessoas, técnicos, agrônomos, veterinários, biólogos, todos aqueles que tinham algum interesse na área e foram levados para fora do país para buscar conhecimento, aprender como se fazia agricultura, como se manejar com uma terra inóspita, como era o Cerrado Brasileiro, e voltaram de lá e constituíram uma empresa como a Embrapa, que ajudou a transformar a agricultura e a pecuária brasileira, junto com outras entidades estaduais de pesquisa, como aqui em São Paulo, IAC, no Paraná, IAPAR, e tantos outros que têm por aí afora, ainda mais as entidades privadas também, como as fundações, que têm apoiado muito. Então, nesses últimos anos, o Brasil cresceu muito e ocupou um espaço a ponto de dizer que todo saldo da balança comercial que temos hoje vem da agricultura. São mais de 75 bilhões de dólares que a agricultura traz para o país. E é uma agricultura responsável, é uma agricultura que não tem medo, não tem receio, não tem qualquer dificuldade de fazer qualquer debate e embate fora do Brasil, com quem quer que seja, com qualquer país, com qualquer entidade, de mostrar que a agricultura brasileira é uma agricultura sustentável, é uma agricultura que respeita o meio ambiente, é uma agricultura que respeita as regras trabalhistas, é uma agricultura que tenta fazer o que tem de melhor no mundo. Para isso, os senhores viram no vídeo que apenas 8% do território brasileiro nós utilizamos para fazer agricultura. 19,7% nós ocupamos para a pecuária. E 61% do Brasil, 61%, ele ainda está na forma original, como Cabral encontrou quando chegou aqui em 1500. Então, não tem país no mundo que tem o que o Brasil tem para apresentar. E temos levado isso, sobre orientação do presidente Michel Temer, para fóruns como BRICS, como também G20, onde nós temos colocado essas coisas com muita transparência e de dizer que o Brasil precisa, no mínimo, no mínimo, ser reconhecido pelo grande esforço que a sociedade brasileira fez para aumentar a sua produção, ser um grande produtor de alimentos, mas também ser um país que cuida das suas florestas, cuida da sua biodiversidade. Então, presidente, nós temos levado essa mensagem e queremos que ela seja uma mensagem reconhecida, por aqueles que muitas vezes nos criticam, muitas vezes colocam o dedo no nosso nariz, se posso dizer assim, nos acusando de muitas coisas que nós não fizemos e que, pelo contrário, defendemos aquilo que eles também defendem, como, por exemplo, a questão da floresta amazônica. Não há programa nenhum de governo, não há incentivo nenhum de governo, não há vontade nenhum de empresários de fazer com que a Amazônia venha abaixo para o Brasil aumentar a sua produção agrícola. Pelo contrário, nós queremos a preservação da floresta amazônica. O que nós queremos e vamos fazer com a ciência é pegar terras de pecuária, aumentar a produtividade da pecuária e aumentar as terras disponíveis para a agricultura, a ponto, senhor presidente, de podermos dizer que, em poucos anos, o Brasil poderá duplicar a sua produção agrícola sem alterar, sem perder a importância na pecuária. E, para isso, nós temos que ter algumas coisas que emperram hoje algumas tomadas de decisão. E aí vem o programa Agro Mais, que o governo de São Paulo e a federação agora abraçam junto conosco. Nós queremos retirar das prateleiras, do arcabouço legal, coisas muito antigas, que fizeram sentido em determinado momento, mas que não fazem mais nesse momento. E que nós temos que ser ágeis, rápidos, eficientes e econômicos. Para isso, está chegando o Agro Mais, para fazer com que o Brasil seja cada vez mais eficiente, cada vez mais rápido nas suas decisões. E o Estado de São Paulo, exemplo de outros, vai seguir esse caminho, os municípios devem seguir esse caminho, porque o que mais interessa para nós, no final, é termos mais produção, de forma mais barata, de forma mais eficiente e de forma mais sustentável. Acho que esse é um programa que tem vários eixos. Um deles, por exemplo, vem na área do crédito rural. E o Banco do Brasil está aqui presente, com o seu vice-presidente, Diálogos Negócios, Tarcido Hübner, onde eles, no Banco do Brasil, seguindo também a determinação do presidente Michel Temer, de sermos menos burocráticos, de sermos mais eficientes, também abrem um grande leque de mudanças no crédito rural, aqui dito pelo doutor Fábio Meirelles, fazer com que os produtores, de forma mais barata, de forma mais eficiente, possam acessar os seus créditos através do Banco do Brasil. Então, presidente, nós estamos nesse caminho e achamos que vamos atingir a nossa meta em cinco anos, e sair de 7% de todo o negócio global de alimentos para passar para 7%. Agora, para 10%, melhor dizendo. Nós temos que, então, olhar para o homem do campo, para as regras, para a burocracia, e o governo atender os agricultores, atender todo o setor do agronegócio em tempo certo. O presidente Michel Temer, ao me convidar para vir para o Ministério da Agricultura, me deu uma incumbência de fazer com que esse setor fosse o setor que só trouxesse alegria ao presidente e ao país. Graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer isso, não só pelas nossas decisões, mas também porque São Pedro nos ajudou muito esse ano, e nós vamos ter uma safra record, serão aproximadamente 220 milhões de toneladas de grãos, coisa que nós nunca atingimos no Brasil, e, principalmente, no meu setor, que é na área de leguminosas, na área de soja, pela primeira vez na história do Brasil, nós rompemos os 100 milhões de toneladas, aí já próximos dos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial, para passá-los, e nunca mais também eles irão nos alcançar nessa área de produção. Então, Sr. Presidente, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a sua dedicação, o seu apoio à agricultura, à pecuária, o presidente tem sido muito presente, muito presente, fizemos já, acho que, seis ou sete eventos nessa área, onde o presidente nos prestigia, prestigia a agricultura, e reconhece a agricultura e a pecuária no Brasil como algo muito importante para a nossa economia e a nossa sociedade. Então, presidente, muito obrigado, governador, muito obrigado por ter também aderido, através da sua secretaria, junto com a Federação da Agricultura do Estado, esse Agro Mais, que tem como meta sermos mais eficientes, tirar o dinheiro da ineficiência, colocar na mão da eficiência, fazer com que todos nós ganhemos muito mais. Muito obrigado. Neste momento, convido o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para uso da palavra. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente, Michel Temer, dizer da alegria de recebê-lo no seu, no nosso Estado de São Paulo, cumprimentar o ministro Blairo Maggi, sua esposa, Terezinha Maggi, ministro Roberto Rodrigues, ministro Francisco Turra, deputado federal Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, senador da República por São Paulo, José Aníbal, doutor Fábio Meirelles, presidente da FAESP, dona Ivelli, que nos alegra aqui com a presença, o Elmar Novak, secretário executivo do Ministério, Augusto Nardes, ministro do TCU, nossos secretários de Estado, cumprimentando o Arnaldo Jardim, secretário da Agricultura e Abastecimento, deputado federal Herculano Passos, Tamar Borges, que preside a Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia, deputado Peto Bias e Davi Zaia, Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, em nome de quem quero saudar todos os prefeitos aqui presentes, empresários, agricultores, líderes da agropecuária de São Paulo, do Brasil, alegria de estarmos juntos aqui. Foi muito bem colocado, um bom momento, bom tempo para a agricultura, grandes conquistas, boas notícias. Então, nossa palavra de cumprimento a estes campeões e campeãs da agricultura de São Paulo e do Brasil. Acho que aqui só tem Neymar e Messi, todos craques. essa é a mais competitiva agricultura, não só dos trópicos, mas do mundo inteiro. É impressionante a agricultura do Brasil. E quero, presidente, destacar o trabalho do seu ministro, do Blairo Maggi, viajando o mundo, buscando novos mercados para os nossos produtos, e há uma expectativa hoje no mundo inteiro de que o Brasil possa garantir o alimento nas próximas décadas, ser o grande celeiro, com sustentabilidade, aumento de produtividade, agroenergia, produção também de energia, agroenergia, enfim, um setor sustentando a nossa economia, ajudando a indústria, na área de máquinas agrícolas, ajudando também o setor de serviços. Quero aqui destacar o doutor Fábio Meirelles, preside a nossa Federação da Agricultura, uma vida inteira dedicada ao agronegócio de São Paulo e do Brasil. O ministro e o presidente lançam aqui o Agro Mais, nós somos o segundo Estado, o primeiro foi o Rio Grande do Sul, é desburocratizar, é simplificar, é reduzir o custo do Brasil, é ganhar tempo, poupar tempo, tudo o que nós precisamos, medidas importantes na área fitossanitária, de legislação, decretos antigos, tudo para dar mais agilidade. E aqui em São Paulo, quero destacar o trabalho do deputado secretário Arnaldo Jardim, nós fizemos juntos o Agrofácil. Então, por exemplo, antes, as guias de transporte de animal ou vegetal, o agricultor tinha que ir até a Casa da Agricultura. Agora é tudo eletrônico, o GTA, a guia de transporte animal, e o PTV. E hoje, na assinatura que estamos fazendo, estamos incluindo também a piscicultura, e nós já tínhamos feito um licenciamento simplificado para a piscicultura. Ela é esse meu pai, que era especialista em peixe, dizia que a maneira mais barata de produzir proteína é debaixo d'água. E nós, que temos tanta água no Brasil, temos tudo para fazer crescer a aquicultura. Também, aqui, junto com o governo federal, estamos ampliando e simplificando as compras governamentais, a declaração de conformidade para atividades de baixo impacto ambiental, todas agora saindo pela própria Secretaria da Agricultura, facilitando a vida dos agricultores, e outras medidas, como na área das microbacias, facilidade na questão do crédito, um conjunto de medidas, agromais, SP, e agrofácil, juntando ministério e secretaria para a gente facilitar a vida e fazer crescer ainda mais a nossa agricultura. Grandes conquistas e também desafios a serem superados, como a questão da logística, que a gente trabalha permanentemente para melhorar, estamos com o governo federal indo muito bem na hidrovia Tietê-Paraná, que atende não só São Paulo, mas Minas e o Centro-Oeste brasileiro, batendo o recorde de transporte de carga pela hidrovia Tietê-Paraná, e estaremos com o ministro dos transportes iniciando, dentro de 15 dias, o derrocamento do federal de Nova Vaiandava. com isso, mesmo em seca extrema, a hidrovia não será mais paralisada, mantendo o transporte através do sistema Tietê-Paraná até o Porto de Santos sem um caminhão. É hidrovia, ferrovia, e chega dentro do Porto de Santos. E uma preocupação que é de todos, que é a questão cambial. O mundo que cresce é política fiscal duríssima, o governo não pode gastar demais e ter tributo demais, e o governo federal, através das reformas, tem dado um exemplo nesse trabalho. Política monetária, juros baixos ou até negativos em muitos países do mundo, e política cambial, moeda desvalorizada. Hoje, moeda sobrevalorizada no mundo, que é, economia integrada, tira totalmente possibilidade de competitividade. Tenho certeza de que essas reformas macro, que têm todo o nosso empenho, vão ajudar o Brasil a poder trilhar o caminho do desenvolvimento, da retomada do emprego e do trabalho. Quero destacar o esforço do presidente Temer no sentido de recolocar a economia no caminho correto e conte conosco para a gente poder avançar ainda mais e cumprimentar os campeões da agropecuária brasileira. Bom trabalho. Nesse instante, na presença do excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil, Michel Temer, governador-geral do Alckmin, assina autorização para que sejam adotadas medidas de desburocratização, dentre elas, pagamento por meio eletrônico para comercialização de semente mudas e matrizes, fomento das compras públicas da agricultura familiar, emissão eletrônica de guia de trânsito animal para pescados, simplificação do licenciamento ambiental para a agricultura, estabelecer as novas orientações técnicas referentes ao sistema de mitigação de riscos do cancro cítrico, simplificar a obtenção de linhas de crédito para o programa Microbacias 2. Uma salva de palmas a mais, governador, parabéns. Convidamos também neste momento, aproveitando a mesa, excelentíssimo senhor ministro da agricultura, pecuária e abastecimento, com a presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para assinar protocolo de intenção sobre normas sanitárias, fitossanitárias aplicadas à exportação de amendoim. Esse documento já foi assinado pelo presidente da Câmara de Amendoim, Luiz Antônio Vizeu, a quem eu peço uma salva de palmas. senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Eu quero começar cumprimentando o nosso governador, Geraldo Alckmin, e a ele, naturalmente, devolver as atenciosíssimas palavras, quando se refere ao governo federal. Eu também confesso, governador, tenho orgulho de estar em São Paulo e ser de São Paulo e tê-lo como governador, que você, o governador Geraldo Alckmin, tem feito um trabalho excepcional no Estado, um trabalho que se reproduz em vários estados brasileiros. De modo que, agradecendo as suas palavras, eu peço que todos o homenageiem com um aplauso. quero cumprimentar o Blairo Maggio, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e dizer também, Blairo, que eu tenho muito orgulho de tê-lo na nossa equipe. É verdade que a coisa que eu mais tenho dificuldade é falar com o Blairo no Brasil, porque eu ligo para o Blairo e ele, ora, está no Vietnã, ora, está na China, ora, está na Ásia, nos mais variados países da Ásia, exata e precisamente divulgando a agricultura brasileira. E isto traz a nós outros aqui do Brasil, e aí, com muita espontaneidade, o aplauso, traz a nós outros aqui do Brasil a ideia da divulgação do nosso país, que é importantíssimo numa área que eu devo dizer até curioso, farei alguns breves comentários aqui, a expressão agro mais é felicíssima. É claro que eu senti, percebi, tenho notado, quando o Bairro me falou, que o agro mais é para desburocratizar, é para inserir as federações de agricultura, os estados, nessa tarefa, mas o mais aí tem um significado aditivo, não é? É um mais que a agricultura faz pela economia brasileira. não há dúvida quando nós dizemos, olha aqui, nós estamos hoje em menos de nove meses de governo, nós conseguimos reduzir sensivelmente a inflação, que era de 10,70, hoje em janeiro está em 5,35. Quando nós dizemos, olha, nós estamos reduzindo os juros no país, tudo isso deriva da força da economia, mas a força motriz da economia é precisamente o agronegócio, a agricultura, a agricultura em geral. Por isso que, Blairo, você tem feito um belíssimo trabalho com a colaboração, naturalmente, da iniciativa privada. Quando eu saúdo o Fábio Meirelles, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, eu estou também revelando exatamente esta interação entre o poder público e o setor privado. É o setor privado que sustenta as atividades do governo e que permitem caminhar como nós caminhamos. Como saúdo também o nosso senador Zé Aníbal, que faz belíssimo trabalho no Senado Federal em nome de São Paulo e em nome do Brasil. Quero também cumprimentar os demais ministros que eu estou vendo aqui, o Turra, o Roberto, quem mais que eu estou vendo aqui? Enfim, os ministros que estão aqui, o Fábio Elias Rosa, o deputado federal Juliano Passos, o Elmar Novak, o Arnaldo Jardim, meu velho amigo, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que também se irmana com o governo federal nessa atividade, o Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto. Aliás, eu já estive lá recentemente, o Blairo Calandra tem dito com muita frequência que eu compareço a muitos eventos e, de fato, compareço. Tenho estado em vários momentos nos movimentos agropecuários e da agricultura em geral no nosso país. E agora acabei de receber o convite para a feira que se dará, a feira já tradicional em Ribeirão Preto. E eu vou. Quero estar lá com todos vocês para, mais uma vez, revelar a importância da agricultura, do agronegócio. Quando falamos de agricultura, também é interessante, ela tem uma conotação, uma conexão, governador e deputado Fernando Capiz, muito grande com a indústria, que quando a agricultura cresce, o que acontece é que aumenta a produção de máquinas. A compra de máquinas aumenta, portanto, aumenta a produção industrial. Veja aqui, quando falamos em agricultura, não estamos falando apenas de um setor da economia brasileira, mas estamos falando de setores que também crescem em função do crescimento da agricultura. Por isso que, ao cumprimentar a todos os produtores rurais, empresários do agronegócio, eu quero, mais uma vez, dizer da satisfação que está aqui para celebrar a Associação de São Paulo ao AgroMais, plano que já estamos implementando em nível federal. Aliás, interessante, vocês sabem que nós fizemos muito recentemente, o Blairo não fez menção a isso, mas muito recentemente nós fizemos até a solenidade no Palácio para revelar, eram 63 medidas, não é, Blairo? Desburocratizantes. Veja que, ao longo do tempo, as medidas todas, licenças, as mais variadas, necessárias ao desenvolvimento da agricultura, entrava um ritmo burocrático, extraordinário, que muitas e muitas vezes, quando saía a licença, a matéria já tinha sido vencida. E o Blairo logo ali chegou e constituiu um grupo que fez com que nós patrocinássemos uma grande presença no Palácio Planalto, uma solenidade comemorativa, vejam como o Brasil está, nós estamos precisando comemorar a desburocratização, e essa desburocratização é comemorada, deputado Tobias, exatamente para que nós, viajem, exatamente para que nós possamos implementar o desenvolvimento do nosso país. Isso nós temos feito com muita frequência. Na convicção, volto a dizer, de que quando um setor cresce, o outro também cresce junto. Então, digo eu, atento para esta realidade contemporânea, o nosso governo tem um compromisso inafastável com a modernização. Nós estamos fazendo isso em todos os setores da administração. Depois que o Blairo, governador, apresentou essas medidas desburocratizantes, eu reuni os ministros todos e disse, olha, vocês vão também de, nos seus respectivos ministérios, organizar grupos que visem a desburocratização. E nós já estamos lá na Casa Civil com um número fantástico de propostas desburocratizantes em todos os ministérios. E tudo isto deriva deste primeiro gesto, digo eu, do Blairo Marge. Por isso que nosso agronegócio é sinônimo de sucesso. Gera empregos, incorpora tecnologia, aumenta a exportação, estimula o crescimento, contribui ainda para a segurança alimentar, para o Brasil e para outros países. E aqui eu relato um fato curioso. nas várias viagens que eu tenho tido, o Blairo se referiu ao encontro BRICS que nós tivemos lá na Índia, o G20 e vários outros encontros internacionais, o que os outros países queriam, audiências bilaterais, exatamente para comentar sobre a agricultura brasileira. No particular, nos avanços tecnológicos, requerendo a presença da Embrapa. Mas nos outros, todos, os exemplos da agricultura brasileira, especialmente até a agricultura familiar. Vocês sabem que a agricultura familiar é interessante, produz um efeito extraordinário. Muito recentemente, governador, era interessante, o agricultor familiar ia ao banco, pedia lá 20, 30 mil reais, no Banco do Nordeste, 40 mil reais, e como não pagava no tempo oportuno, aquilo ia crescendo de uma tal maneira, quando ele pretendia pagar 200, 300 mil reais. E daí, não havia como pagar. E, naturalmente, fechavam-se-lhe as portas do crédito. E nós editamos uma medida provisória, logo depois convertida em lei, que permite ao agricultor familiar, que, indo lá, ele renegocia a dívida e, muitas vezes, pagando 5% do débito, ele quita o débito. Parece uma coisa pequena, Arnaldo Jardim, mas foram 1 milhão e 200 mil contratos no Norte, no Nordeste e algumas outras partes do país. Quer dizer, uma conjugação da agricultura familiar com grande empreendimento, porque também na agricultura familiar o que se quer é que um dia ele cresça de uma tal maneira que possa também converter-se num grande negócio pela agricultura brasileira. E outro fato que quero ressaltar, é importante, interessante, o Blairo dava esse dado, que a todo momento dizem, o Brasil, o meio ambiente, etc., vive deteriorando o meio ambiente. Quando o Blairo me diz, e diz aqui na tribuna, que 61% do território brasileiro está preservado, significa que o desenvolvimento da agricultura é sustentável, ele leva em conta o meio ambiente, portanto, está de acordo com um documento que eu entreguei na UNO, que é o Acordo de Paris, que exatamente visa a preservar o meio ambiente. E o Blairo tem meios e modos de incrementar a agricultura sem onerar, sem vulnerar, sem ferir o meio ambiente brasileiro. E, na verdade, tudo isso revela que a participação do Brasil no comércio internacional é de 6,9%, mas o Blairo acabou de dizer, olha, que nos próximos anos nós vamos chegar a 10%, e com esse entusiasmo, com Deus ajudando, com as chuvas, no tempo certo, etc., nós vamos chegar a 10%, doutor Fábio Meirelles. Portanto, nós temos certeza que o agro mais São Paulo contribuirá para resultados ainda mais espetaculares. e eu tomo até a liberdade de dizer, aos ouvidos atentos que nos ouvem, gentis com que nos ouvem, prezado Fábio Meirelles, eu devo dizer que nestes últimos tempos, interessante, quando nós assumimos o governo, a primeira ideia que você tinha é que, assumindo o governo, dois dias depois, três dias depois, os 12 milhões de desempregados estariam empregados, o que é absolutamente inverídico. Nós sabemos que nós apanhamos do Brasil, e quero ressaltar muito esse ponto, não ressaltar para falar do passado, mas ressaltar para enaltecer a verdade. Eu quero dizer que nós apanhamos o Brasil numa fortíssima recessão. Ainda há poucos dias, eu me reunia com um grupo de grandes empresários aqui em São Paulo, e sobre elogiarem as medidas que estão sendo tomadas, etc., mas diziam, olha, isso vai muito devagar, etc., eu disse, olha, minha gente, nós precisamos partir de uma premissa correta. A premissa é que, há nove meses atrás, nós estávamos numa recessão profunda. Então, o primeiro passo era sair da recessão. Para ter ideia da saída da recessão nesses quatro, cinco, seis meses, entidades como a Petrobras, por exemplo, que estava praticamente, antigamente, se me permite a expressão, no fundo do poço, hoje tem um valor de mercado de 145% maior. Ou seja, quem comprou ações da Petrobras lá atrás ganhou muito dinheiro. O Banco do Brasil, interessante, tem valor de mercado, o Meirelles Novak, que, nesses últimos tempos, aumentou em 98% Eletrobras, que era uma empresa com grandes dificuldades, o seu valor de mercado aumentou em 245%. De fora a parte, permitam uma repetição, a queda da inflação em um brevíssimo tempo. Neste mês de janeiro, nós tivemos 0,38%, a menor inflação dos últimos 20 anos. E a projeção do 0,38% pelos próximos 12 meses pode revelar uma inflação abaixo dos 4,5%, que é o centro da meta. Portanto, de 4% ou até menos de 4%. De igual maneira, evidentemente, os juros vão caindo também responsavelmente, porque é importante que os juros reais sejam incentivadores do investimento. E com juros muito altos, você teme o investimento. Mas o mais importante nisso tudo, meus senhores, é exata e precisamente a confiança. E a confiança vem sendo restabelecida. Porque ao longo do tempo, nós todos temos dito no governo o seguinte, olha aqui, nós somos um governo reformista. Nós queremos passar esses dois anos para reformar o Brasil e entregar a quem venha, governador, um país que esteja nos trilhos. É esta a nossa intenção. E, para tanto, impende ou impõe-se também a tomada de algumas decisões aparentemente de pouca compreensão no primeiro momento, mas que, ao depois, serão compreendidas. a questão do teto dos gastos. E vejam bem, eu digo com frequência a mim, como presidente, ao nosso governo, seria extremamente confortável que lá chegássemos e disseram vamos gastar tudo. Quem vem depois, se me permite a expressão, que se vire. Mas não foi essa a nossa conduta. Nós dissemos não pode gastar mais do que arrecada. Veja que nós, neste ano, passamos uma barreira de 170 bilhões de reais. Eu enfatizo bilhões porque os nossos ouvidos hoje houvem bilhões e acham que é natural. E não é natural. Um déficit dessa natureza é preocupante como o déficit deste ano, que caiu para 140, 139 bilhões, também é preocupante. Nós temos que combatê-lo. Então, para tanto, é necessário um teto para os gastos públicos, pautado pela ideia mais elementar, mais popular, mais trivial, mais frugal, que é, olha, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Ou então, ter um controle dos gastos, no deve e haver. deve ter um controle desses gastos, que é ao longo do tempo, porque não é de um dia para o outro. Por isso que o teto de gastos previu um período de 20 anos revisável daqui a 10 anos. Não é em dois anos que você resolve esse assunto. Eu dou outro exemplo aqui. Peço licença de me alongar um pouquinho, porque, quando a gente tem pessoas muito atentas, nós precisamos divulgar um pouco o que o governo vem fazendo. vocês vejam o fenômeno do ensino médio. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados em 1997, pela primeira vez. Já se falava, Capês, você que é presidente da Assembleia, já se falava em reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos, eu cheguei à presidência da República e nada de reforma do ensino médio. O que se alardeava é que o aluno do fundamental não sabia dividir, multiplicar, não sabia falar português, pela inadequação talvez do ensino fundamental, do ensino médio, enfim. Nós fizemos a reforma inauguralmente por medida provisória, longamente debatida no passado, como nos meses da medida provisória, e agora foi aprovada na Câmara e no Senado. Portanto, é a segunda reforma, vocês verão como é fundamental para o país. Aliás, é interessante de vez em quando, viu, governador, sabe que quando eu era garoto, eu fazia o curso ginasial, porque tempo tinha ginasial, e depois você se especializava. Se você fosse para medicina, você faria o curso científico, se fosse para direito, faria o curso clássico. Eu tive que sair da minha cidade, em Tietê, e o governador até esqueceu-se, ele comentou comigo, um dos fatores fundamentais é a produção de doce, no particular a goiabada de Tietê. Ele não fez referência à goiabada de Tietê. Mas eu saí de Tietê para fazer o curso clássico aqui em São Paulo. O que era o curso clássico? Era uma especialização, de acordo com a vocação do aluno, para dizer, olha, eu vou fazer direito, portanto, eu tenho que me especializar em português, história, etc., línguas. E era assim. O que nós estamos fazendo agora, e veja como o passado é um autor, muitas vezes, do presente. o que nós estamos fazendo agora de alguma maneira é recuperar, talvez arrevesadamente, mas estamos recuperando aquilo que havia no passado. E fizemos a reforma do ensino médio, a reforma, a chamada modernização da legislação trabalhista, por exemplo, não foi feita mano militar, ela foi feita por acordo entre as centrais sindicais e os empresários, os empregadores, entre empregados e empregadores. Fruto do quê? De uma palavra que pauta o nosso governo, que é a palavra diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, e por isso nós pudemos, na verdade, mandar um projeto de lei à Câmara Federal, inicialmente, que eu acho que tramitará com certa facilidade, tendo em vista esse pré-acordo que se estabeleceu, seria, portanto, a terceira reforma. E a quarta, eu reconheço algumas discussões que serão mais intensas, a reforma da Previdência. Mas que parte de um dado fundamental. Ou você reforma a Previdência hoje, ou daqui a 10 anos, quando você for bater as portas do governo, não tem dinheiro para pagar. Como de resto. Já está acontecendo em alguns estados brasileiros. A estados brasileiros, você vai bater as portas, não tem o que pagar. Nem pagar salário. Também a história dos bilhões. Quando você diz a Previdência teve um déficit de 150 bilhões, parece nada, mas são 150 bilhões. Isso é insuportável para qualquer sistema. Então, de fora a parte das circunstâncias em que nós vamos preservar, que também dizem o seguinte, olha aqui, estão roubando os seus direitos, etc. Nada disso. Quem tem direito adquirido, adquirido está. Quem formatou o seu direito, ainda que não tenha se aposentado, já adquiriu as condições para aposentadoria no sistema anterior. Não há nada disso. O que nós vamos aplicar é para o futuro. E quando aplicamos para o futuro, muitas vezes dizem o seguinte, olha aqui, o seu direito tem 20, 22 anos, está trabalhando, não está se importando com a aposentadoria que vem lá para frente, mas ele tem que se importar pelo seguinte, porque nós temos programas assistenciais hoje, tipo financiamento estudantil, que deriva da possibilidade do poder público ter dinheiro para sustentar. Se o poder público não tiver dinheiro para sustentar, ele não terá mais o financiamento estudantil e outras tantas benesses de natureza social que nós estamos promovendo, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, tudo isso depende, na verdade, de uma igidez orçamentária, de uma igidez financeira que nós temos que atingir ao longo desse período. E como tudo isso nós fizemos, imaginava eu, que nós iríamos levar dois anos para fazer, mas acabamos implementando em praticamente oito, nove meses, pelo menos o encaminhamento, eu hoje me atrevo a dizer, olha aqui, o passo seguinte que nós temos que dar em favor da agricultura, em favor da indústria, em favor do comércio, é a simplificação tributária, que ninguém suporta mais o que está acontecendo em matéria tributária no país. Vejam, vejam que eu não falo em reforma tributária, mas falo em simplificação tributária, e já é uma grande coisa. Ainda há poucos dias, governador, doutor Fábio, me diziam alguns, alguns industriais e mesmo servidores públicos, diziam, olha, nós para mantermos a nossa contabilidade e recolhermos, nós recebemos 2% do nosso orçamento, quando, daí deram exemplos em vários países, onde se gasta 0,2%, quer dizer, 10 vezes menos. Então, nós temos o dever de promover uma simplificação tributária no país. E se tempo houver, porque nós temos agora um ano e 11 meses, um ano e 10 meses, se tempo houver, nós queremos caminhar ainda para ajudar o Congresso Nacional a fazer uma reformulação política no nosso país. A reforma política também é fundamental. Nós queremos caminhar para isso. Eu deixo, desde logo, claro que esta tarefa é do Congresso Nacional, a quem eu sempre saúdo, porque também só estou podendo governar por força do apoio do Congresso Nacional. Mas, evidentemente, se o governo der a mão, ajudar, empurrar a reforma política, nós também conseguiremos fazê-la. E se ao final de todo esse período nós conseguirmos realizar todas essas reformas, eu, pelo menos, no plano pessoal, já me darei por satisfeito, como também se dará todo o governo federal. E, neste particular, meus amigos, é preciso um apoio muito grande dos estados. Nós temos tido um apoio extraordinário do governo do estado de São Paulo, mas, especialmente, o apoio dos senhores, que são as forças, as forças, digamos, impulsionadoras, as forças motrizes do desenvolvimento nacional. Eu conto com vocês. Senhoras e senhores, peço a todos que permaneçam no recinto. As autoridades vão se retirar do ambiente, onde vão atender a imprensa. Está aí, nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de apresentação dos planos de modernização e desburocratização da agricultura e também o lançamento do Agromais São Paulo. Durante o evento, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou que a agricultura injeta cerca de 75 bilhões de dólares na economia brasileira. O ministro afirmou ainda que o governo vem trabalhando para mostrar ao mundo que o Brasil é uma potência no assunto e que o plano Agromais vai dar mais agilidade e eficiência aos agricultores brasileiros. Já o presidente Michel Temer afirmou que a agricultura é a força motriz da economia brasileira. E nós ficamos por aqui, mas voltamos daqui a pouquinho, daqui a um minuto, com o repórter NBR. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal. A TV NBR, a TV NBR. Legenda por Sônia Ruberti